Copa, meu nome é Copa. Eu vim de uma região próxima ao Kilimanjaro. Perdi meus pais muito jovem. Para um grupo de hienas que dominavam a região. No meio do ataque, eu consegui fugir. Desde então, tenho vagado por aí. E durante as minhas viagens, descobri sobre um lugar em que os animais iam para se curar e que lá eu poderia ficar seguro. E é por isso que eu estou aqui. Estou procurando a árvore da vida. Não! Para! Desde quando perdi os meus pais, eu venho tendo o mesmo pesadelo todas as noites. Sonhando com o que aconteceu. Sim, eu posso te ajudar com isso. Sigam, vamos te mostrar toda a região da árvore da vida.